E aí galerinha, beleza? Meu nome é Paula Domingos e está começando mais um vídeo aqui no canal Galera, no vídeo de hoje Tchau, tchau Pronto galera, acho que terminei esse daqui, né? Deu uma mudada ali no meio do caminho, mas vamos ver se vai dar certo quando eu editar Agora é a hora da parte mais trabalhosa, editar Porque na realidade é isso que vai dar vida ao vídeo, né? Vou recolher as calças aqui, mudar elas, né? Troquei de lado Eu sempre deixo os capetes dessa forma, virado pra parede Então eu tive que trocar de lado ali pra eles pararem virado profundo Agora eu vou trocar elas aqui e já volto aqui com vocês Agora eu vou pro outro modelo de vídeo que eu queria fazer É esse daqui, né? Com esse áudio Eu vou colocar aqui, não sei se o YouTube vai barrar Então amor, relaxa, eu tô de boa, eu tô susa Tá, tchau Pra esse vídeo agora eu até troquei a blusa aqui, né? Porque ela tava com alguma coisa escrita aqui Então eu prefiro colocar essa mais lisa Essa blusinha é aqui da loja Eu comprei Então até com a etiqueta aqui, né? Coloquei essa de tricô E bora lá gravar esse vídeo Pra esse tipo de vídeo eu prefiro escutar, né? O áudio antes Pra mim decorar o que eles estão falando aqui E depois sair, né? Uma duplagem um pouco mais assertiva Então vou tá escutando aqui, tá? E vou colocar no próprio câmera do Instagram mesmo Pra gente tá gravando Vou tá usando o filtro Que eu já nem fiz maquiagem Mas é isso daí Ô, pensa no perrengue pra gente gravar esses vídeos aqui, viu? Pronto, galera Quase meia hora pra gravar mais um vídeo aqui pra vocês Então valoriza lá, hein, galera Esse vídeo porque tá complicado E imagina só um vídeo aqui do YouTube Um trabalho que não dá pra gravar Depois pra editar Não é fácil não, hein? Produzir conteúdo Acho que ficou bom O GoPro desligou aqui, hein? Vou deixar esse vídeo assim mesmo Agora eu vou passar para o próximo Que será tipo um tutorial aqui De como utilizar o vestido multiformes Então eu peguei essa inspiração aqui Eu tô mostrando pra vocês Só que vou tá vestindo ele aqui Bom, esse aqui é o vídeo, né? Vocês vão lá ver o meu Que eu vou gravar uma versão aqui Parecida E bora começar, né? Porque já são 3h40, já tá quase na hora Do almoço Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Pronto, galera Finalmente finalizei aqui Então tá ali o vestido ainda, né? Com a roupa O videozinho vai estar aparecendo pra vocês aqui Vou estar gravando, né? Um áudio Provavelmente também vai estar aparecendo pra vocês Com a minha própria voz aqui Olha Demorei tanto tempo Porque acabou até a memória aqui do cartão Da câmera Memória cheia ali, ó Cartão cheio Sendo que ele é de 30 em 2 gigas Então, nossa, enchei tudo isso, hein? Mas é isso aí, galera Então agora eu vou arrumar a bagunça aqui, né? Trazer essas roupas todas pra cá de volta Tirar ali todas as minhas marcações E vai estar saindo pra vocês lá no Instagram da loja Então não esquece de ir lá seguir Mas é isso aí, então Eu vou estar deixando esse vídeo por aqui Se você gostou já Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa também o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo E é isso aí Tamo junto Valeu a nós e fui! Tchau, tchau, tchau!